Quando as aves falam com as pedras, as rãs falam com as águias. É de poesia que estamos falando, né? Manuel de Barros. Então, pessoal, vamos estalhar em lá poesias? Então, Cecília Meirelles. Esse livro fala de uma poesia do Menino Azul. O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra, nem pude, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba inventar. Histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E dos dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largos e talvez comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, números das portas, ao menino azul que não sabe ler. Tchau, tchau!